Olá família do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, deixe seu like e divulgue nas redes sociais. Pacto de Lúcifer, pactos, amarração amorosa, trabalho para afastar o rival. É uma poderosa oração. Você vai ver em toda a sua vida. É uma oração perigosa e muito poderosa e pesada. Você está agora com esta oração e para trazer a pessoa amada em seus pés. Tem um poderoso efeito que atua sobre a magia e mexerá no corpo e na pessoa amada. Mas faça com fé. Vai trazer muita felicidade a você. As forças dessa oração você com certeza verá muitos sinais, como vozes, barulhos, cachorro, uivando ou latindo, gato, miando. E nos seus sonhos terá sinal. Os sinais serão nessa hora com as sensibilidade mediúnica da pessoa. A confirmação da oração você poderá fazer em casa ou no quintal ou em qualquer lugar. Os horários para se fazer a oração são ao meio-dia, às 18 horas, à meia-noite, às 3 horas, às 6 horas da manhã. Esta oração pode fazer de mulher para homem, homem para homem, mulher para mulher e homem para mulher. Vamos à oração. Nas forças de todas as terras, nas forças de todos os fogos, nas forças de todos os ventos, que se faça presente os seus encantos. Nessa hora, venha eu, diga seu nome. Te invoco, amarre este amado homem aos meus braços e ponha com a sua força para baixo do meu pé esquerdo. Lance as forças, controle a sua energia, abra as portas, desça de onde esteja, feche os seus caminhos por onde possa e mostre que ele, nome da pessoa amada. Não tem força e jamais terá força de suportar o seu poder. Manipule todas as energias para que amarre nesta hora e faça estar sempre abaixo de mim. Seja submisso a mim em todas as consequências dessa vida. Comande o seu corpo e faça que sempre fique de cabeça baixa para falar comigo. Faça sentir medo de me perder. Vá, meu Senhor, eixo-maré, e traga na ponta do seu punhal, amarrado e preso, só a mim, me amando. Ó grande luzes das madrugadas, ó energias do pensamentos, me faça esta amarração, me atenda o meu pedido. Nesta noite, me atenda agora, vá, mas vá e me traga. Salve, eixo-maré, salve as suas forças, salve as energias da manipulação para esta amarração. Então, guarde em suas mãos e me traga agora, nas minhas mãos. Que assim seja. Amém.